Olá rapaziada, como é que vocês estão? De boa? Rapaziada, tomou um cafezão reforçado aqui Acabei de arrumar a traia rapaziada Varinha pra curimba aqui E tô com uma pra piapara Tô pescando no caramujo Vamos ver se bate alguma piapara aí E armei as varinhas aqui pra curimba Tô usando aí a massinha aí que vocês já conhecem aí Vou deixar na descrição do vídeo e no card também A receita da massa e dos curimba Já é umas 7 horas já rapaziada Eu cheguei bem tarde hoje no rio E já cheguei, já armei as varinhas aí no jeito Com 3 ultralight Top demais E é isso aí galera Tamo aí no riozão, novamente Tamo aqui no riozão, no rio turvo Vemos atrás dos curimba aí Tá chegando aí a piracena rapaziada Falta aí menos de 2 meses Pra acabar e pra fechar a pesca E tamo aí Tamo na luta Vamos ver se nós pegamos um curimbão hoje Tô bem confiante Tempão tá meio nublado Tá fresco, tá bom, tá bom Vamos ver se os peixes voltam a comer aí Beleza galera? Já deixa o like pra fortalecer Deixa o seu comentário Se inscreve no canal rapaziada E ativa o sininho da notificação Os vídeos chegarem pra vocês aí Beleza? Mandar um abração aí pra todo mundo aí Que acompanha aí o canal Rapaziada aí tá comentando demais nos vídeos E é isso aí galera Sempre eu tô atento Sempre eu tô atento aqui Qualquer movimento que dá nas varinhas Eu já fico meio de Ó Tô dando umas beliscadinhas Qualquer movimento que eu vejo nas varinhas aí Eu já fico meio atento aí Porque Tem época que os curimba não linha Tem época que eles ficam só Dando as cutucadinhas A gente tem que ficar muito ligado É isso aí rapaziada Acompanha o vídeozão O teu final Beleza? Vamos ver se vai sair uns peixinhos aí Hoje aí Espero que sim O sisteminha você já conhece Eu tô usando aí o sisteminha Do chicotinho Com Com três anzol Beleza? E tô usando massinha branca E fígado azedo E no chumbo eu tô usando Aquela massinha aí Que eu já ensinei pra vocês Aí nos vídeos aí Beleza? Vou deixar na descrição E vai aparecer no card Que também aqui A receita Vou mostrar pra vocês aí As ultralight Tudo no jeito Muita gente Pergunta Qual marca de molinete que eu uso É isso aqui galera Esse aqui é o granada Beleza? Ele é três rolamento Só Só tem o venza aqui Os outros É tudo granada Olha Top demais As varinhas aí Tô com As varinhas no jeito aí Só esperando É rapaziada Tá ligado É a câmera Tá Pega aí Pega a câmera 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 Vamos lá, vamos lá. Deu 58 centímetros, quase dava medida. Fazer a soltura dele. Olha galera, douradinho que entrou aí agora. Barrinho de ouro. Olha aí. Fazer a soltura dele. Vai de boda, vai. Vai embora. Show. Tamo junto. Vamos passear, né? Engatei um trem aqui, galera. Engatei um trem aqui. Nossa, que força. Que fosse. Não sei o que que é. Mas tá brigando muito. Tá brigando demais. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 olha isso vai fazer o peso 2,6 kg gigantesca é rapaziada vocês viram rapaziada que troféuzão galera que troféu de piapara rapaziada vou ficar aí mais uns 40 minutinhos galera porque já tá quase escurecendo já o sol já tá quase se pondo ali já vou ficar mais um pouquinho para ver se bate mais um peixe mas insistir rapaziada insistir bastante e ver a recompensa e já parou na boa rapaziada final de pescaria rapaziada já tá bem tarde já só já tá quase 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 sumindo ali já também já que escuro aqui já e pescaria aí foi um pouco cansativo hoje muito cansativo mesmo é pouca aplicação mas consegui aí pegar aí uma piaparona boa aí e agora tadizinha peguei ainda mais uma piapara mais pequena e três piauzinho mostra para vocês aqui resultado da pescaria de hoje aqui tem uma piaparona grande uma menor mas deu medida e três piauzinho e esse peixe aqui rapaziada um eu vou levar para mim é a piaparona vou levar para mim comer ela assada e a piapara menor que deu medida também e os três piauzinho eu vou levar aí para um pontinha minha beleza tem rapaziada piaparona grande aqui a menor e três piauzinho eu vou ficar e esses outros peixinhos aqui vou dar para minha tia que ela gosta de comer um peixinho frito também beleza é isso aí rapaziada que me acompanha e sabe que eu solto muito peixe né galera sabe que eu solto muito peixe e vocês viu aí também aí no vídeo de hoje que eu soltei um dourado é e estou levando peixe para consumo beleza peixe para consumo fechou rapaziada então tamo junto se você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal se você não é inscrito beleza deixe seu comentário também e até o próximo vídeo se deus quiser muito cansativo é muito quer dizer muito cansado mas pescaria valeu a pena tamo junto galera é nóis forte abraço e até logo menos tamo junto